Ah não, ali não é. Ali é um lanço de... Poxa, fica... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu vou falar sobre uma espécie que ocorre nessa área que é a Bilbergia macrocálix. Essa área aqui próximo de casa é uma área de mata atlântica que é um vestígio do que sobrou de mata na região onde eu estou morando atualmente que é aqui em Cruz das Almas, no estado da Bahia que como vocês sabem, agora eu vim para cá para poder fazer o mestrado e o bioma aqui é mata atlântica, mas já é próximo com Caatinga então é um pouco de transição mas aqui ainda tem esses resquícios de mata atlântica essa área seria um parque aqui na cidade que está preservando um pouco do que sobrou nessa mata encontra-se algumas bromélias tanto do gênero euronbergia, equimeia, criptantos e a Bilbergia que eu vou falar para vocês agora essa aqui como vocês podem ver é a Bilbergia macrocálix ela é uma espécie que pode ser tanto epífita ou terrícola normalmente aqui na mata ela é mais terrícola mas tem alguns exemplares epífitas tem uma população bem grande na verdade várias populações e sempre com diversos exemplares é uma espécie que ela tem um hábito tubular e nas folhas elas apresentam essas listras brancas que são de tricomas sua inflorescência é bem vistosa com essas brácteas rosas bem atraentes e as flores com as pétalas esverdeadas com as bordas azuis lembrando um pouquinho a Bilbergia nutans a grande maioria dos exemplares as flores são eretas mas existem algumas que podem ficar um pouco pendente não voltadas diretamente para baixo mas um pouco na posição horizontal como essa aqui mas as flores voltadas para cima ela é uma espécie que ocorre tanto aqui no estado da Bahia como em Minas Gerais conforme consultado no site do Reflora é uma espécie bem bonita principalmente por essa característica tendo as bordas das pétalas azuladas aqui na mata tem muitas, muitas, muitas e agora estão florescendo tem bastantes exemplares com flores eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixem perguntas no comentário os novos se inscrevam, se curtem, compartilhem e até o próximo pessoal, tchau